A cifose, popularmente conhecida como corcunda, é recorrente em idosos. Você sabia? Então entenda como acontece essa variação de postura da coluna e aprenda também com a gente exercícios para auxiliar na recuperação da sua postura, que eu sei que você tá assim. Quem conversa comigo sobre o assunto é a fisioterapeuta Aline Cadorini, que já está aqui. Muito bem-vinda. Bom dia. Então, Aline, quer dizer que adolescente é assim? E aí, idoso também vai ficando assim. É, nem é só o adolescente, né, Maria? Hoje a gente tá... Vamos sentar? Vamos. A gente tá ficando numa postura muito ruim por causa de diversos hábitos, que eu já vou estar falando sobre isso, principalmente celular, mas a gente já... É assim, né? Mas a hipercifose torácica é um aumento da cifose, que você falou. A cifose, ela é uma curvatura que é normal da coluna. Então, eu tenho, você tem, todo mundo tem a cifose, é normal. O que não pode ocorrer é um aumento dessa curvatura. Aí sim prejudica a biomecânica, aqueles ombros... Então, agora eu queria que você me mostrasse. Levanta aqui, levanta as câmeras, vou me posicionar. A cifose é nessa região torácica, tá? É isso daqui. Eu tenho muita dor aqui. É por causa de cifose? É, não. Você não tem. Não tenho? A hipercifose. A cifose tá aqui, bonitinha, que é normal. Essa com corcundinha. Isso, é como se fosse um C, mas muito leve, que a gente tem na coluna. Quando ela é avantajada, dá licença. Não, pode mostrar. Junta os ombros lá na frente, isso daqui que acontece. Então, é essa corcunda aqui que acontece. Esse aumento dessa região aqui do tórax. Que é a corcunda mesmo, popularmente conhecido como corcunda. Que daí a pessoa, automaticamente, ela vai pra dentro. Então, olha que gracinha a nossa modelo aqui. Tem essa alteração em ombros, alteração no quadril. Não é só alteração aqui nas costas. Ela vai repercutir em tudo. Exatamente. Obrigada, Maria. Por quanto tempo? Por exemplo, eu começo a ter a cifose, a gente tem até uma imagem. Quanto tempo demora pra... Meio que é rápido esse processo de... Sim, muito. Um ano, dois, olha lá a cifose. Isso, olha, tá bem... Dá pra ver. Mas fica desse tamanho? Maria, fica, às vezes, muito maior que isso, que é essa corcunda. Então, depende desse paciente, né? Se ele fazia exercícios ou se ele não fazia exercícios. Depende muito da vida. Igual você falou, meninos de 15 anos, 20 anos, depende da prevenção. Porque tem a hipercifose em jovens também, mas é muito mais comum na terceira idade. É comum demais. Tá. Deixa eu perguntar algumas coisas que eu tô em dúvida. Você nasce com a cifose ou você desenvolve a cifose? Não, a cifose todo mundo tem. Todo mundo tem, tá bom. A gente nasce. É uma curvatura natural. Você até já tinha respondido, mas... Imagina. É uma curvatura natural. Natural da coluna. E quem desenvolve? Tem uma predisposição genética? Tem alguma coisa? O que faz a pessoa desenvolver e ficar nessa... A hipercifose, né? Não é genético. É por algumas patologias. Então, a osteoporose pode vir a desenvolver a hipercifose por causa da fraqueza óssea, da fraqueza muscular que ela gera. Então, algumas patologias... Tem uma que desenvolve, em 80% dos casos, a hipercifose. Ela chama espondilolistese, que é o escorregar de uma vértebra em cima da outra. Então, essa vértebra escorrega e a pessoa entra, acaba entrando na postura por fraqueza muscular e alterações biomecânicas. Entendi. É, traumas... Então, osteoporose, que tipo de trauma? Fratura, né? Fraturou uma vértebra, pode entrar na postura da hipercifose. Por isso que tem que fazer a fisioterapia, aí tudo direitinho. Mas o mais, Maria Cândida, é o postural, né? A má postura... Que bonito isso aí. Não, não, é porque você fala... Eu tento ficar na postura, até porque minha mãe assiste o programa e ela vê tudo. Mãe é fogo. Mãe vê tudo. Ah, tava muito maquiada. Não, tava pouco maquiada. Não engordou. Não emagreceu. Não tacou cunda. Não, não sei o quê. Então, mãe, um beijo pra você. Ah, querida, um beijo também. E a postura é totalmente o X da questão. E hoje, a terceira idade tá muito envolvida na internet. Então, chega em casa, ó, já entra o celular na mão. Olha a postura que a pessoa... E qual a postura que você tem que falar, então? Ombros mais retilíneos possíveis, mais retos pra trás, né? E a postura, a coluna reta mesmo, né? Coloca almofadas. Tem aquela coisa de sentar no cóccix? Nesse ossinho aqui, ó? Assim, pra ficar mais assim? Pode ir nos isquios também, aqui embaixo. Que você sente os dois ossinhos do bumbum, senta bem nos dois ossinhos do bumbum. Tá. Tipo princesa. Tipo princesa. Mas, e pra você notar, como requer uma força muito grande pra gente ficar assim. Que chega ao final do dia, realmente você cansa, você quer relaxar o ombro. Mas o que a gente pode fazer, então, pra manter essa postura sem requerer muita força nossa? Fortalecimento, exercício, né? O exercício, a gente consegue fortalecer toda essa cintura escapular aqui, os ombros, peitoral, a musculatura das costas, paravertebrais. Ela estabiliza tanto que pra você ficar assim vai ser muito natural, né? Na hora que você relaxar, você vai relaxar, mas teus ombros não vão vir pra frente. Já que você falou em exercício, Aline, você tem uma missão. Quantas mulheres já estão aqui nos bastidores? São cinco meninas. Deixa eu ver, ó, daqui a pouco a gente vai apresentar. Deixa eu ver o nome dela, ela já tá por aqui. Bom, tem várias, cinco meninas. Cinco meninas lindas que já praticam, elas já dançam, né? Então elas só vão vir pra me ajudar mesmo pra mostrar os exercícios que vocês podem fazer aí em casa. Então tá, então segura aí. A gente vai mostrar os exercícios pra você ficar retinha. Isso. Não desenvolver essa corcunda e também auxiliar seu filho, adolescente, seu neto, né? Todo mundo. A minha filha também. Claro. Que vive assim. Impressionante. Adolescente. É um problema. Agora, deixa eu ver as meninas. Deixa eu pegar a ficha delas. Cadê o nome dela? Mas eu vou lá e vou falar com vocês. Tá ali a ficha. Milena veio aqui, me confundiu toda. Quem é a Marinês? Já veio ao programa, não é, Marinês? Eu adorei essa blusa sua, olha, arrasando essa blusa. Magali, tudo bem? Você já veio ao programa? Já veio. É que é tanta gente, imagina que tem mais de 10, 12 pessoas às vezes em dois programas por dia. Ivone, você já veio também? Não, primeira vez. Primeira vez, né? A Elizabeth. Elizabeth já veio, não veio? Não, primeira vez. Ai meu Deus, eu erro tudo. Elizabeth, Maria Piedade. Sou eu. Não veio? Não. Não veio, hein? Vim dar o programa. Bom, Aline, então elas já fazem, vão deitar tudo? Vão, vão. Dá alguns exercícios só no chão, elas vão estar... Mas elas já estão acostumadas? Já, elas já dançam, elas já fazem atividades e elas estão acostumadas. Tá bom, então pra quem tá em casa e que não faz atividade, faz de leve, isso? Isso, apesar que um exercício só que aí o fisioterapeuta vai estar junto, que é muito importante pra hipercifose, mas tem que fazer junto com o profissional. Sozinho não, porque a anabola pode dar instabilidade, né? E a pessoa... Tem alguém que tem aí, delas, que tem um pouquinho? Não, até que só a... Só vira um pouquinho? Um pouquinho. É, vira pra aquela câmera lá. Ó. É, pra gente... Só um pouquinho aqui em cima. Uma leve só aumento da cifose. Mas como elas praticam, né? O exercício, elas estão muito bem. Então tá, então o primeiro exercício, eu vou pedir a sua ajuda, tá? Ele vai causar uma torção na torácica, aonde tá essa hipercifose e vai alongar a musculatura intrínseca lá dentro da coluna. Então vai ajudar bastante pra quem tem esse tipo de patologia. Então a senhora deita pra mim, por favor, devagarinho. Apoia de barriga para cima. Vou ficar na sua frente, tá bom? Isso, devagar. Muito bem. Vocês viram que ela deita super bem, desenrolando toda a coluna, né? Olha. Então abre os braços. Então em casa pode estar fazendo no chão mesmo, faz no tapete. Qualquer um que tenha hipercifose, não num quadro agudo de muita dor, pode estar fazendo. Tá bom? Então deitou no chão, vai puxar os dois joelhos em direção ao abdômen. Vamos cair para um lado, os joelhos. Nossa, isso é muito gostoso. E o braço, ó, tentar deixar o máximo encostado no chão. Isso causa uma torção grande aí na coluna, que faz o alongamento, tá bom? Então gera um alongamento nessa cadeia anterior e principalmente da coluna. Tá bom? Então fica uns 30 segundos nessa postura. Volta devagarinho. Põe os pés no chão, só se alinha bonitinho. Puxa, pode ficar indo, puxa novamente, cai para o lado de cá. Isso. E olhando para lá, tenta deixar o máximo o ombro no chão. Tá bom? Mais 30 segundos. Onde tem que puxar? Onde tem que esticar aí? Peitoral, nessa região aqui do peito, vai sentir bastante alongamento. E aqui também região de bumbum, lombar baixa. É, cadeia anterior, essa cadeia que geralmente às vezes a pessoa sente até a costela, um pouco de abdômen, de oblico, mas principalmente o peitoral tem que estar bem alongado e a lombar. Tá bom? Pode virar para cá para mim, pode virar de ladinho para a senhora levantar. Isso. É, levantando sempre assim. Eu estou vendo que elas estão com a camiseta Jory, não é verdade? Vocês, Jory, desculpa, jogos regionais do idoso estado de São Paulo. Sim. Me explica como que são esses jogos. É, de início assim, o Jory, ele vai regional, então o estado escolhe uma cidade e a gente vai participar nessa cidade, várias cidades participam na mesma cidade ali. E aí, é assim, as pessoas que recebem a medalha de prata ou de ouro, principalmente a de ouro, ela vai para o Jai, que é o jogo mais... Mas você tem que jogar alguma coisa, né? São várias modalidades. A gente dança. Dança. Dança o coreano. É, o que você gosta mais de dançar? Coreografia e dança de salão. Dança de salão. E ainda tem mais o... Tênis. Tênis? E você? Eu faço coreografia. Coreografia e você também. Eu coordeno. Você olha, essa aí, essa daí é fogo, hein? Aline, vamos lá. Então vamos lá, o segundo exercício. Posso pedir para a senhora? Então em casa também, vamos... Pode ajoelhar. Ficar na posição de quatro apoios, como se fosse o gato mesmo, porque a hipercifose, ela causa uma rigidez da coluna. Tá. Então esse exercício é para movimentar a coluna. Tá. Então sempre, ó, os joelhos, as pernas na largura do quadril e braço também. Então nós vamos puxar o ar, elevar lá em cima a coluna e soltar, olhar lá para frente, só a coluna, deixa o bracinho. Isso, de novo. Puxa o ar, abaixa a cabeça, faz a corcundinha, força e abaixa. Isso, deixa o bracinho esticado. Isso, isso mesmo. Tudo bem? Pode fazer umas dez vezes esse movimento. O que que isso vai estar, aluno? Isso, vai estar movimentando vértebra por vértebra da coluna inteira, para tentar acabar um pouco com essa rigidez que a hipercifose causa. Tem que fazer todos os dias? Seria ideal, se a pessoa tiver tempo e disponibilidade e a pessoa tiver um exercício, todos os dias seria excelente. Tá bom? Tá certo. Próximo exercício. Muito bem. Pode voltar. Muito obrigada. Vamos ficar de joelhos, para a senhora levantar. Apoia. Isso. Obrigada. Nós estamos mostrando exercícios de prevenção, né? A corcunda. Isso. A cifose todo mundo tem, aquele arredondamento. Mas corcunda, a gente tem que fazer exercício de prevenção. Isso, pode sentar. Então, de frente para lá, por favor. Pode sentar devagarinho. E ao contrário. Magali, fica de frente. Isso. Aí, excelente. Esse daqui, igual eu falei para você, tem que estar o físio junto, o profissional junto, tá bom? Devagarinho. Está escorregando? Eu estou aqui na frente com a senhora, tá bom? Devagarinho, vamos jogando a bola, vamos deitando lá para trás. Pode ir? Eu estou aqui. Pode ir? Muito bem. Braços lá para trás. Se joga, vai. Se joga. É isso daqui. Pode soltar a cabeça. Vamos ficar só mais dois segundos. Isso. Fica com o profissional mais ou menos uns 30 segundos nessa postura e às vezes a gente ainda ajuda no alongamento. Volta devagarinho. Senta na bola. Eu estou na sua frente. Pode soltar. Agora já pode. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, a bola é uma ferramenta muito boa para nós, profissionais, para alongar essa cadeia, fazer essa abertura inteira e ainda assim trabalha a mobilidade. Me deram de presente essa bola. Que delícia. Uma delícia. Eu me alongo entre os programas aqui. E o último exercício, Maria, que pode também fazer todo mundo em casa, vou dar para a senhora dar um passinho para frente para a senhora fazer em pé mesmo. E a senhora não fez ela. Vai fazer junto. Todas agora vão fazer junto. Ela está coordenando. Todo mundo pode fazer junto. Em casa, se você tiver um cabo de vassoura, qualquer coisa, pode estar pegando aí. Vocês vão dobrar os joelhos, flexionar um pouquinho, eleva o cabo, passa lá atrás das costas. Isso. Peito para frente. Muito bem. E só ativa o abdômen. Isso aí. E vamos ficar uns 30 segundos também nessa postura. Tá bom? Abre bem aqui, né? Isso. Dá para sentir. Todos os exercícios são para essa abertura de peitoral, que esse é um músculo que encurta muito para quem tem hipersifose. Entendi. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Muito bom. E não tem um exercício? Porque senão só ela fica assim. Ah, vamos fazer. Então vamos fazer um exercício com ela só. Na parede, o que vocês podem fazer? Vem aqui para mim. Pode ser aqui? Na parede. A senhora vai colocar a mãozinha aqui de frente na parede e estica. Só não encosta muito porque isso aqui é tipo de cinema, sabe? Fica diferente para a Maria Cândida. Você não grava. A senhora vai só esticar. A coisa cai. Solta. Isso. Estica esse braço aqui para mim. Vem. Vem para cá. Isso. Muito bem. Essa mão aqui na cintura. Só essa aqui. Essa aqui na parede. De frente. Devagarinho a senhora vai girando, ó. Isso. Gira os pezinhos. Lá para aquela câmera. Pode girar. É fácil de fazer. Isso. Esse exercício também, ó, alonga inteiro essa cadeia aqui. E fácil. Só você... Está sentindo alongamento? Sim. É. Sim. Bastante, né? Bastante. Esse também, então, alonga muito o peitoral, que é onde o músculo está encurtado. Então, só encostar na parede, fazer esse giro. O cuidado desse exercício. Para voltar, olha lá para a sua mão. Pode girar de frente inteira para a sua mão e solta. Isso. Muito bem. Tá? Então, só encostar na parede, faz o giro. O cuidado só você voltar, porque se você soltar, pode causar alguma lesão. Tá bom? Então, só cuidado e volta no exercício. Valeu? Aê! Muito bem. Todas alongadas. Ah, vem aqui e não vai fazer nada. Não, mas sim, só coordenar, né? Todo mundo trabalha nesse programa. Agradecer a Físio Aline Cadorini Silveira, nossa parceira, já veio várias vezes ao programa. Eu te agradeço. Ensina a todo mundo, as pessoas adoram seus exercícios. Isso é muito bom. Contato 0 operadora 12 3126 1144. O Facebook Aline Cadorini Físio. Instagram, Aline Cadorini Físio também. E quero agradecer a dona Maria Inês, a dona Magali, a dona Ivone, a dona Elizabeth e a dona Maria Piedade, que gentilmente vieram aqui para mostrar os exercícios e aprender também para fazer todos os dias. Obrigada, meninas. Obrigada, Maria. Tudo de bom. E vocês aí de casa, vocês aprenderam, não aprenderam? Então qualquer coisa, vocês mandam mensagem, manhaleve, arroba tvaparecida.com.br. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.